Não dá mais pra esconder meu amor por você E eu preciso dizer, não tenho o que temer Nosso amor é assim, uma história sem fim Eu preciso sentir você perto Rapaz, rapaz ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Junta mais aí, junta mais aí, junta mais aí Você falou que sua referência é Felipe Boladão Você é chorão e o MC é campeão Você pegou, mas eu não sou burro não Tenho vocabulário na improvisação Olha que eu te falo desse jeito, meu mano Tu tá ligado na rimar, prevaleceu Só que você não me atacou, você me elogiou Então, meu mano, valeu, valeu! Pode pá, que eu sou capaz Se falar que você é ruim, é elogiar Cê é bom demais, porque Tá bom, vai todo mundo O universo é muito louco e cê não é MC Se liga que eu te falo na rima aqui em Brasa Olha que eu te mando desse jeito pra constar Fala que o caixa é bom É a mesma coisa que falar que existe poeira em alto mar Cabocatinho, que é o som O caixa é bom, mas não é bombom Você pegou a referência de fã, teu amigo Pode pá, meu parceiro, que você corre perigo Desse jeito eu vou te falando Porque nessa rima você pagou de moleque Fala de funk, meu mano Passa no vergonha, meu mano Dele tira o flash Barulhos, barulhos, isso aqui gostou das rimas do caixa abaixa Vitinho Levanta uma mão e segura pro caixa abaixa Uma, duas, três Só quem ouviu Levanta uma mão e segura pro Vitinho Uma mão e segura pro Vitinho, parça Uma, duas, três Quatro, cinco, seis, sete Vitinho a zero E aí, rapaziada, vamos focar nesse segundo round, hein, mano E aí, Jota, ajuda aqui O cara acha que ele vai mandar O Vitinho não fala não pra mim, bebê E aí, loira, encosta, loira Aê, todo mundo não vai bem Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue É desse jeito, rima boa, acumula O caixa fala de funk Mas dançava o pumba, lá pumba Olha que eu te digo Desse jeito, meu mano Não me humilho Você que dançava os quadradinhos A referência é funk É Duda do Marapé Cê tá uma doce Falou de mulher que fica no meu pé Cê pegou ele É referência É tipo uma brincadeira E você não tem essência É Duda do Marapé E nessa rima Em brasa E no final da batalha Vão cair suas lágrimas Olha que eu te falei É desse jeito Sem massagem Felipe Boladão Olha a viagem Vai cair lágrima mesmo É questão de momento Cai lágrima Mas só quem passou no sofrimento Chegou ele no mão Você não chora não Você tem coração de pedra Não é o seu cuzão Tu tá ligado desse jeito Essa luz me conduz Eu vou te mandar Tu tá ligado Passou no sofrimento Porque também até Jesus teve que chorar Para de fazer Canta hipocrisia A luz que me ilumina é Deus Isso é só tecnologia Cê pegou ele no meu Pode pás no sapatinho Depois cê fala pra tirar o freste de mim O louco Terceiro 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 round vai lá Pesado isso aí Nossa Vamos lá Isso aí Quando ela começa Mais mudança Tchau porra Como ele me mandou a dança Tá mais morto que o seu botão Nossa Mais morto que o tio pai Ó Ela não fala bosta Para de falar menos Não pode clichê Não pode clichê Vai morrer ou vai matar Se vai matar ou vai morrer Não pode clichê Não pode clichê Vai morrer ou vai matar Se vai matar ou vai morrer Olha nessa rima Meu mano Tu tá ligado E desse jeito aqui Sempre faleceu Porque tu tá ligado A tecnologia Foi a inteligência Que Deus concedeu Tecnologia Nem inteligência É até porque Eu sigo na essência Fazendo o que Vou te explicar Ser funkeiro Não é falar de funk Usar bolsinha Não é ser trap star Olha que eu te falo Desse jeito Te causo um espasmo E nesse jeito Você causa um xilique Tu tá ligado Tô tendo até um orgasmo Você fala de trap Olha tá gozando o beat Cala a boca Eu não vou clichê Só que eu te mato E depois faz tuxê Aê Você afalou Pode ir pra nos apatinhos Não é tuxê É tuxá Olha que eu te falo É desse jeito Meu mano Você falou agora sim De rimar clichê Mas eu vou te falando aqui Causa um embate E você Com esse clichê Então eu causo Cheque mate Cheque mate Cheque mate Num abalo Só que aê Num xadrez Você é cavalo Você é meu cego E eu sou o rei O universo é muito louco Hoje eu te susqueguei É desse jeito Meu mano Eu sou cavalo Só que aê Você tá ligado Fez é pro head Se eu sou cavalo Você é o peão Tá moscando Eu te mato logo Fazendo um L Caramba Caralho O mundo não passa Pode ir pra meu parceiro A ideia desenrola Você ganha fazendo L Sendo lindo Indo embora Fechou meu amigo Pode ir pra não é bacana Não é xidrez Eu te bato aqui com o casama Xidrez Xidrez Passou Tava Tava mesmo Fácil da rima Que é xidrez Fácil da rima Agora é sério Barulhos Barulhos Para quem gostou Das rimas Do Vitinho Caixa baixa Vitinho KG na final Tava E aí Tchau, tchau.